Eu já falei pra você 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 Carnaval Tô ficando louco Eu já falei pra você 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 E eu já falei pra você 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 É muito bom Eu já falei pra você 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 Eu já estou Eu já falei pra você 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 Eu já eu vou Eu já falei pra você Eu já falei pra você Eu já estou Eu já falei pra você Eu já falei pra você Eu já eu já Eu já falou pra você Eu já eu já estou Sem você Eu já eu já estou 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 Eu estou Eu já 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 estou Eu estou Eu já 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 estou Eu estou Eu já 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 estou